A obra que você vai conhecer hoje é raríssima e foi encontrada na biblioteca da Câmara dos Deputados. O autor, Francisco de Brito Freire, foi governador de Pernambuco. A edição começa com um belíssimo frontispício contendo motivos de frutas brasileiras e mostrando um navio com velas içadas. Veja só. As Obras Raras Nova Lusitana História da Guerra Brasílica A puríssima alma e saudosa memória do sereníssimo príncipe Dom Teodósio, príncipe de Portugal e príncipe do Brasil e Viagem da Armada da Companhia do Comércio e Frota do Estado do Brasil foram escritas por Francisco de Brito Freire e apesar de serem livros independentes, estão encadernados juntos. São obras de grande raridade, fato já constatado na metade do século XIX. Esta edição começa com um belíssimo frontispício contendo motivos de frutas brasileiras e mostrando um navio com velas içadas. O livro Nova Lusitana História da Guerra Brasílica, que sempre foi considerado um clássico, é uma das melhores fontes sobre os eventos que ocorreram em Pernambuco entre 1630 e 1638. A condição de governador de Brito Freire possibilitou o seu acesso à ampla documentação. Já a obra Viagem da Armada da Companhia do Comércio descreve a viagem de Brito Freire ao Brasil, obra valiosa e de importância para a história da economia do Brasil, publicada posteriormente às lutas, foi considerado um documento de grande utilidade para os navegadores. Francisco de Brito Freire nasceu em Coruche, em 1625, e morreu em Lisboa, em 1692. Por duas vezes foi almirante da Armada Portuguesa no Brasil, além de governador de Pernambuco.